Eu vou me ver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a dor da hora vão estar presentes Você vai ver A boa vida de meu pai Se em tudo o meu carro me assombrir Não me dói De nascer essa canção assim Pois você é o amor Se em tudo o meu carro me assombrir Se em tudo o meu carro me assombrir O bom barulhento do seu carro A velha calça Escolar ou coisa assim Imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que o outro é extrafada Eu sei que o outro é extrafada O seu amigo Você partiu e me deixou Nunca mais me sepultou Não me interessa o que demais existe Você me aqueça nesse inferno E que ninguém mais está no inferno Não suporto mais você longe de mim Eu quero até correr do que me ter Espero que você me aqueça nesse inferno E que ninguém mais está no inferno E que ninguém mais está no inferno Amém da Brasileira, com muita alegria, com muita paz Você está participando dessa festa Amém da Brasileira, com muita alegria, com muita alegria Amém da Brasileira, com muita alegria